A Justiça Federal prorrogou por 90 dias o prazo para a conclusão do segundo inquérito sobre o ataque ao presidente Jair Bolsonaro em juiz de fora. O pedido foi feito pela Polícia Federal para fazer mais diligências na investigação sobre a provável participação de outras pessoas no planejamento e no financiamento do atentado praticado por Adélio Bispo de Oliveira no dia 6 de setembro do ano passado. Na ocasião, o então candidato à presidência da República foi esfaqueado quando caminhava com eleitores pelo centro da cidade. Adélio foi preso logo depois do atentado e disse que esfaqueou Jair Bolsonaro porque ele não concordava com as opiniões e atitudes do político. Adélio Bispo foi indiciado pelo Ministério Público em outubro do ano passado por prática de atentado pessoal por inconformismo político e se tornou réu no processo. Apesar do primeiro inquérito concluir que Adélio agiu sozinho no momento do ataque, uma segunda linha de investigação foi aberta para descobrir se houve a participação de outras pessoas na elaboração do crime. Além da prorrogação do inquérito, foi autorizado pela Justiça o desbloqueio do celular de Zanoni Emanuel de Oliveira Júnior, um dos advogados de Adélio. O celular foi encaminhado para o Instituto Nacional de Criminalística, onde vai passar por perícia.